A campanha Lacre do Bem tem o objetivo de arrecadar lacres de alumínio de latas de bebidas para a aquisição de quatro próteses para Fabiana Gasparotti, a Fabi. Graças à campanha e doações em dinheiro, Fabiana já conseguiu as duas próteses das pernas, mas ainda falta mais um pouquinho para ela conseguir as próteses dos braços. Doar não custa tanto assim. Bom, você sabia que uma grande quantidade de lacres como esse pode ajudar muita gente? Pois é, eu estou falando da campanha Lacre do Bem. Você se lembra da Fabi? Ela precisava de quatro próteses. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Antes, a meta era alcançar 42 mil garrafas. Hoje são apenas 25 mil. Parece muito, não é mesmo? Mas esse muito pode ser possível com a sua ajuda, para que a Fabi possa conseguir com muita rapidez as próteses dos seus braços. Para você que está junto desta campanha, todos os lacres estão sendo enviados para São Paulo, viu? A Fabi, com seu esposo Diego, gravou alguns vídeos especialmente para a gente. Vamos conferir. Então, pessoal, a maioria das pessoas me perguntam como é que essas garrafas chegam aí em São Paulo. Olha, tem um amigo meu, Samuel, que está me dando uma força aí desde o começo com essas garrafas aí. Ele que deu uma divulgada para o pessoal. Ele está juntando lá na academia. Ele tem uma academia que fica um pouco acima ali do mercado Sérvia. E o Samuel recolhe essas garrafas. Quem puder levar até ele, ele guarda lá. O meu avô, que mora lá em Engenheiro Chinô, ele recolhe essas garrafas, leva para a casa dele. E está sempre vindo alguém de lá de Chinô para São Paulo. Quando vem alguém, as pessoas levam um pouquinho, umas 10, 15, quantas garrafas conseguem. E a gente vem aqui na rodoviária de São Paulo e recolhe essas garrafas. Então, elas estão chegando até nós. Fabiana, com 34 anos, técnica em enfermagem, contraiu dengue em junho de 2015. A doença foi agravada por contaminação da meningite. Perdeu seus membros superiores e inferiores por necrose, que ocasionou uma posterior amputação. Mas Fabiana não desistiu. Com o apoio da família e amigos, a campanha continua. E essa corrente do bem não pode parar. E aí, galera de Araçuaí, tudo bem? Eu sou o Diego, eu sou o esposo da Fabi, a Fabi dos Latres. E olha que novidade que eu tenho para vocês, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui agradecer especialmente a todo o povo mineiro, a todo o pessoal de Araçuaí, ao pessoal lá de Engenheiro Chinô. Que Deus venha abençoar cada dia mais vocês. A campanha está a todo vapor. Graças a vocês e a todo mundo que vem ajudando, já conquistamos as próteses das pernas. Obrigada aí pela conquista, mas eu gostaria muito que vocês não parassem. Vamos continuar a campanha. Não só para me ajudar, mas para a gente continuar, depois das minhas conquistas dos braços, para a gente poder ajudar mais pessoas. Obrigada, pessoal. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. E olha só a Fabi, toda feliz, hein? Dando os primeiros passos com as próteses. Não vai subir. Não vai subir. Não vai subir. É embaixo, embaixo, embaixo. Não vai subir a escada, não. É isso aí, gente. Vamos continuar participando e ajudando a Fabi ter uma qualidade de vida melhor. O Samuel deu o primeiro passo aqui em Araçuaí com a campanha e, graças à sua participação, está dando muito certo. Samuel, o que que incentivou você trazer a campanha Lacre do Bem aqui para Araçuaí? Ó, então, boa tarde, pessoal. O que me motivou, na verdade, é a relação de amizade que eu tenho com o Diego e com toda a família dele. O Dai, que é o pai dele, toda a família. O avô, que é amigão nosso lá na comunidade. Eu e a avó dele, que faleceu, infelizmente. A gente tinha uma relação, assim, que é uma coisa inexplicável mesmo. Eu adorava mesmo a avó dele. E isso já motiva pelos laços de amizade que a gente cria. Então, a gente faz só pela amizade mesmo. E por tentar ajudar, favorecer, que a Fabiana recupere o máximo de qualidade de vida que ela puder. Que a gente possa ajudar ou contribuir com o pouco que seja para que ela recupere sua condição o mais próxima do normal possível. Samuel, o pessoal está doando bastante, lá, como que está o andamento? Cara, aqui a campanha tem andado bem. Por ser uma cidade, teoricamente, de um porte pequeno, a gente tem arrecadado bastante garrafas. O seu tião, que é o avô dele, já pegou comigo aqui algumas vezes. Agora, como vocês estão vendo aí, tem bastante de novo. E está indo bem. A gente tem alguns pontos de arrecadação aqui. Tem na padaria Pingo Doce, na central serviço de papelaria, aqui no material de construção Araçóaí, tem aqui na academia comigo. Então, quem puder estar ajudando, a gente está sempre disposto a estar recebendo. Se ligar, a gente busca também. Só entrar em contato, a gente recolhe em qualquer lugar que precisar, na cidade aí ou na região. Queria agradecer mais uma vez todo mundo aí que está empenhado em ajudar a Fabiana e que Deus retribua em dobro a todos vocês. Obrigada, pessoal. Samuca, muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo, pessoal. Valeu. Obrigado. Veja a seguir Polícia Militar de Araçóaí, realização social em comemoração ao Dia das Crianças. Confira as expectativas de alunos para a prova do Enem 2017. Cidade de Itinga sofre com a seca. Logo depois do intervalo. Até já. Você já parou para pensar na importância de um professor na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural e coloque sua ideia no papel. O autor da melhor redação ganhará 300 reais, mais 500 reais que serão distribuídos entre os professores da sua escola. Liquigás, o Papa Léguas. Nós acreditamos na força do professor. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa. Porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 3731 4510 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia. Facetas e lentes de porcelana. Cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura. Rua Dom Serafim 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibinete. Você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 319-9349-4024. Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado. Nas compras a partir de R$ 60,00 com o cartão Pais e Filhos, você concorre a três carros Fiat Mobi e cinco motos Honda 160 cilindradas zero quilômetro. Pais e Filhos Supermercado.